Projeto, perfuração para coleta de amostras do solo foi feita perto do ferre. Sondagem da ponte Salvador Itaparica é iniciada na capital. Ó a foto aí, ó. Que hora a gente tem aí, Gabriel? Ainda falta o correio, viu? Peraí, Gabriel, que hora a gente tem aí? Às 7 horas e 4 minutos na Bahia, nós temos um problema sério de segurança pública nesse momento, viu, Gabriel? Qual foi? Um assalto no ônibus daqui da região metropolitana com uma pessoa baleada e o motorista é da Atlântico, viu? Temos imagens? Eu vou mandar para você aí, Gabriel, a imagem do motorista que foi baleado. Às 6 horas e 46 minutos aconteceu aqui a nossa, o motorista Antônio dos Santos, da empresa Atlântico. Eu estou enviando para você aí, Gabriel, para a gente voltar ao vivo aqui. Atenção, secretário de segurança pública, o carnaval acabou, viu? É preciso que nós começamos a trabalhar a questão da segurança pública, porque depois da queda veio o coice. Já está com você aí, Gabriel, a imagem do rapaz e... Expresso? É só uma foto, é? É uma foto que nós temos aqui da questão do assalto, mas eu vou ver aqui, tem um vídeo também que eu estou mandando para você aí. Nós estamos à mercê, quando você falava aí da marginalidade, estamos à mercê do crime e é preciso que vocês, deputados federais, que estão preocupados com o impeachment do presidente, porque está falando de Israel, que comecem a trabalhar a questão do código penal, comecem a trabalhar a questão da mudança da legislação, começar a colocar... Aí vai ter os bolsonaristas que vão se retar comigo, acabar com o porte de arma, porque a posse de arma só favorece o ladrão... Eu já andei muito armado, Gabriel, eu ia trabalhar no hotel da Bahia com um 38, com um bulldog na cintura. Hoje, se o cara souber que eu tenho uma arma, o cara quer me matar para tomar. Quem anda armado hoje? É mocinho ou bandido? Ou polícia ou ladrão? O cara descubra que você anda armado, para ver o que vai fazer com você? Olha o rapaz aí, ó. Todo ensanguentado. Todo ensanguentado, e ele está aí, tem um vídeo aí que eu mandei para você, viu? Boa, chato. Não se sabe, uma pessoa ferida dentro do veículo, eu não vi o vídeo, porque foi 5 horas e 55 minutos, viu? 59 segundos tem o vídeo, e o rapaz está ferido dentro do veículo. O que eu sei é que nós temos a segurança pública, está muito à mercê daquilo que a gente, que é merecido, que a gente precisa, e o cara ferido dentro do veículo, é... Qual foi a empresa aqui, acho que é a Expresso Vitória, viu? O motorista parece que é da Atlântico. Aí o vídeo, ó. Vamos ver? O motorista parece que é da Atlântico. Olha, cuidado, avanço, viu, Gabriel? Que situação, hein, Catarina? 5 horas e 55 minutos, você vindo trabalhar, aliás, a gente teve um exemplo claro aqui, que disseram que foi 10 para 6, 10 para 6, não, a gente estava aqui 6 e 15, ela chegou? É, foi, não, ali foi 6 e 10, mais ou menos, 6 e 15. É, 6 e 15. Ela falou, ela foi, ela falou, não, Catarina não tinha nem 15, não tinha nem 10 minutos de programa. Eu cheguei aqui, Gabriel. Você chegou, acho que faltando 2 minutos para começar. 2, faltava 5 minutos, quando eu cheguei, faltava 10 minutos para começar, entre abrir o portão e tal, entrar, fui no banheiro, cheguei aqui, faltam 2 minutos para o início do programa. A gente começou o programa, estava nas matérias, ela chegou. Isso. Nas matérias, estava começando a ler o jornal. Exato. Até porque hoje, ultimamente, a gente não tem feito com frequência na abertura, além do jornal, mas nesse dia a gente começou a ler o jornal. Sim. E ela já chegou, quando eu cheguei, que eu vi as lágrimas nos olhos, pô, Gabriel, aí eu pedi a você para dar andamento, para ir ver o que tinha acontecido. 5h55 da manhã. Você sabe o que é isso? Nesse momento, as forças de segurança estão retornando para fazer a troca de turma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.